Música Ora boas pessoal, está tudo bem com vocês? Então aqui estamos para mais um pequeno vídeo Como eu tenho dito ultimamente, os vídeos são direcionados para toda a gente Mas em especial para um colega meu Ele sabe quem é, eu já informei para ele ver os meus vídeos Ele está a aprender a cozinhar, está bem? Como eu disse, ele teve um imprevisto na vida e então precisa da nossa ajuda Ok? Então, antes de mais, não se esqueçam de subscrever, fazer like, comentem, compartilhem e ativem o sininho das notificações E hoje vamos fazer então coxinhas de frango no forno Eu comprei, hoje está caótico Hoje é sexta-feira santa, acho que é isso, sexta-feira santa Pronto, é sexta-feira, antes do domingo de páscoa Pronto, deve ser isso Procurei, fui a vários sítios Fui ao Lidl, fui ao Pinho Doce À gastronomia do Pinho Doce Fui a vários sítios Não há, não havia Nem congelado, nem cru Nem para forno, nem para fritar Nada, encontrei estas Trouxe estas Ok? Então, as instruções é fácil O que está aqui a dizer Olhem aqui Forno Pre-aqueceu o forno a 220 Coloco o produto num tabuleiro e deixo de confeccionar entre 8 a 13 minutos Vá acompanhando o processo Tem muitos médios estimados, podendo variar com o seu aparelho Pronto Então, temos aqui com 9 coxinhas Aqui diz 13 minutos Nada de difícil, ok? Já pusemos o nosso forno Nos 220 A luz está acesa Quando a luz apagar, quer dizer que ele chegou à temperatura E metemos resistência à acesa à de cima E a de baixo, para aquecer Ok? Eu já puse ali no coiso Quando ele atingir a temperatura É só abrir a embalagem Abre a embalagem Vou meter em cima deste alumínio Para não estar em contacto com a chapa Ok? E, só o 9 Só meter aqui em cima Mete-se lá dentro E é só acompanhar Então, vamos dando uma olhadela No princípio, ele já atingiu a temperatura Não, ainda não atingiu E vamos acompanhando Eu vou deixar os 13 minutos Como é com isso Não vale a pena estar com isso Mas, dependendo do aparelho Vão dando uma vista de olhos Para ver se ele está já pronto Ou não Ok? Quando estiver pronto Nós voltamos Está bem? Ora bem Então O forno já chegou à temperatura Ao fim de 14 minutos Vá 15 minutos Ele fica quente Ok? E então Vamos aqui meter tempo Ainda não está lá as coxinhas dentro Vou meter aqui então 13 minutos É lá É só 13 Vamos então meter a travessa Deem-me só um minuto Ora então Vamos aqui só Organizar isto Ele voltou Porque eu abri o forno Está bem? Pronto Vamos fechar E vamos então Quando ele apitar Nós voltamos Está bem? Então até já Ora bem pessoal Então Ele já acabou Vamos aqui calar o apito Ok? Então vamos ver Olha aquele aspectozinho Que espetáculo Eu vou tirar para fora E já voltamos Ora bem Olhem aqui Molinho, molinho Agora vamos deixar só arrefecer um bocadinho Ok? Já cheiram bem Olha Estão mesmo com bom Estão mesmo com bom aspecto Ok? Três para cada um Ok? E está feito Pessoal Se gostaram Já sabem Não se esqueçam então De subscrever Fazer like Comentem Compartilhe Ativem o sininho As notificações Foi um pequeno vídeo Para quem não sabe Mexer em forno Ou não sabe Como é que há de Fazer Coisas simples Está aqui uma dica Muito boa Para quem quer começar a aprender Uns pequenos dotes Ok? Por isso Não se esqueçam Passem lá no canal Deem aquele apoio que nós merecemos E até ao próximo vídeo Muito obrigado E fui Até à próxima Bye Tomei Obrigado.